Olá, seja muito bem-vindo, começando mais um programa Dualidade e como sempre nós vamos refletir juntos. Raciocínio claro é virtude, entretanto é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. André Luiz, pois é a importância de colocarmos a força do nosso pensamento numa atividade, numa vontade boa, num desejo maravilhoso para a nossa vida, para o nosso coração e para irradiar a nossa volta. Bom, hoje nós estamos com o tema a importância da arte na evolução do espírito e estamos recebendo aqui com muito carinho, com muito prazer, o nosso querido Moacir Camargo, que é músico, compositor, palestrante, divulgador da doutrina espírita e também das suas músicas e queremos abraçá-lo aqui com todo carinho. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui no Dualidade. Obrigado, uma alegria para mim também. Obrigada por aceitar o nosso convite. Moacir, eu queria perguntar para você como é que é começar numa carreira tão promissora, tão linda como a sua? Como é que foi lá no início? Então, esse nosso princípio, na verdade, eu sou uma pessoa do interior, a gente nasce na roça, então meus pais já tocavam, meus pais eles rezavam um terço naquela, no sítio, naquelas colônias e ao final do último terço, na última casa, ele pegava violão, minha mãe sentava em frente e cantava até tarde da noite o povo dançando em volta. Então eu venho, eu venho em um ambiente muito musical. Aí eu fui para São Paulo, fui para São Paulo em 70. Você é de Minas? Eu sou de Dracena, natural de Dracena. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Embora as pessoas me chamam de mineiro sempre, porque tem uma tendência muito forte a vidas. Sim, sim. Mas minha mãe é mineira, por isso. E aí vim para São Paulo em 70 e de lá para cá, crescer na música, fui roqueiro, era a música da época, portanto. Aí fomos enveredando, conheci o espiritismo, aí começaram, assim, umas composições, já com a influência do que eu mais queria. Porque quando eu era roqueiro, eu sempre queria uma música, uma temática que falasse das alturas, estrelas, sempre quis isso, essas coisas. E me tornando espírita, isso ficou muito mais fácil. Você se tornou espírita, criança ainda? Não, em 84, já estava adulto. Ah, tá, porque seus pais eram católicos. Meus pais eram católicos. Aí você que descobriu o espiritismo, assim? É, vim para São Paulo e foi, na verdade, tive um sonho, foi através de um sonho. Eu sonhava que eu ia numa banca do jornal e comprava alguma coisa. No dia seguinte eu acordei, fui à banca, aí veio lá, jornal espírita. Olha! E eu fiquei surpreso, porque eu jamais tinha visto a palavra espiritismo. Conheci a Chico Xavier, né? Mas espiritismo, doutrina espírita, não. Aí estava lá, comprei o jornal, estava lá assim, Festival de Música Espírita de São Paulo. Na verdade, tinha uma sigla, a primeira Mameca, que era a Mostra de Arte Espírita de São Paulo. Aí escrevemos uma música, a música não era espírita, porque também não era espírita, mas era uma música meio genérica. Mas você que compôs já. Era. Desde pequeno também você compõe ou foi quando você estudou na Espírita? Não, já mais adulto. Então veio tudo após você começar o estudo da doutrina espírita. Embora eu já estava na música, mas as composições de teor com que eu queria vieram depois. Você fez curso para tocar, fez curso de canto, tudo? Não. Eu sou semi-autodidato. Eu estudei um pouco, estudei música, estudei numa escola em São Paulo muito boa, que é o Clã. Depois, a vida do baile. Eu fiz baile oito anos. Então, o baile, ele te deixa você bem lapidado. Eu era cantor da banda. Então, ou você aprende ou sai fora. Aí você foi aprofundando e aí começou a escrever letras de música? Letras, as melodias. Tive muita intuição. Na verdade, intuição é pouco. No início, tive fenômenos meus assim mediúnicos, de ouvir a música inteira. De ouvir uma palavra, por exemplo, tamiseiro. Nunca alguém viu essa palavra, tamiseiro. O que quer dizer tamiseiro? Aí falava assim, vai ao dicionário. Aí, o meu susto, a palavra estava no dicionário. É um susto grande. Você ouve uma coisa e fala assim, vai lá. Que a gente não conhece nem nada, né? É. E tamiseiro quer dizer, é aquele que faz a tamissa. Tamissa é uma planta medicinal que se tira daquelas correias. Brasil colonial. Tira daquelas correias e fazia um cesto. Esse cesto é a tamissa em si. E quem faz a tamissa é o tamiseiro. Mas invocando muito o Brasil. É um CD que a gente tem chamado Do Brasil ao Azul. E ele canta o Brasil, desde o Brasil quinhentista, né? E vem vindo para o Azul, que é essas estrelas, esse conteúdo divino que a gente acredita nas influências. Mas você fez todos os cursos de doutrina, de... Ah, e continua estudando, né? O centro que eu frequento é na Vompeia, ali, no Crucadescista, Antônio Teres de Souza. É um centro com muito estudo, muita proposta de conhecimento. Então, não tem como arredar a pé. E foi essa casa que te colocou no meio artístico, espírito, através de música? Não, não, então. Na verdade, esse festival que nós fizemos, que era o Mameca, me lembro como hoje. Teve uma segunda edição. Na segunda edição, quando eu fui participar do festival, a música, uma outra música já, e ganhou o festival também, aí um dos jurados, o Jansen, ele até já desencarnou, ele é um cineasta de Santos. Jansen me chamou e falou assim, ô menino, você, você precisa estudar, conhecer o espiritismo mesmo, você conhece? Eu falei, não, eu estou me tornando espírito agora. Recentemente, ele falou, então, leia obras póstumas que você vai descobrir muito sobre a música, sobre a harmonia. Então, eu saí dali com dois sentimentos. Feliz porque a música tinha ganhado e também porque tinha puxado, levado pro chão de orelha, né? E eu fui atrás do puxão de orelha. Dizendo que era pra você estudar, pra você... Porque aí isso iria influenciar nas harmonias, nas letras, nos conteúdos. Então, na verdade, você lançou sua primeira música, sua primeira composição, já foi vencedora, e aí você já continuou. A segunda também. Só que assim, eu já vinha na música, né? É, eu digo dentro do meio espírito. Na migração, foi migrando. Poxa, que legal. Você acha que a espiritualidade, Moacir, auxilia nesse lado de arte? No geral, independente de ser a música, a espiritualidade tem como atuar? Ou precisa realmente a pessoa já ter todo aquele perfil, aquela afinidade? Ou a espiritualidade pode fazer alguma coisa? A espiritualidade, ela faz muito, né? Nesse sentido da arte. Nesse sentido da arte, porque a espiritualidade, nós sabemos que ela influencia todas as áreas, do conhecimento na Terra, porque é interesse do Cristo que a humanidade evolua, e é importante que nós tenhamos o auxílio do mundo espiritual, porque sabem muito mais do que nós. Então, na arte também, o artista pode ser ou não espírita, ele vai receber influência. Agora, depende de quem está influenciando. Aí já é questão dele pessoal, qual é a sua sintonia, como que ele sintoniza, o desejo da arte que ele tem, da sua obra, né? Isso vai muito, tem muito a ver com a sua ideologia, ele vai acessar, então, espíritos afins da sua ideologia. Mas que ela existe, ela existe. Porque tem muita gente que gosta de cantar, mas não consegue cantar, não tem voz. Não é? É. Aí, tudo bem, vai fazer curso de canto, etc. Mas precisa de alguma coisa a mais, não precisa? Precisa, porque é o conteúdo vibratório, a vibração tem um papel muito grande, porque às vezes você tem uma pessoa que, tecnicamente, ela é perfeita, ela é completa, e canta, atinge os graus da textura musical, grave, médio, agudo, sobe e desce, mas não tem conteúdo vibratório. Então, fica como se fosse um instrumento... Desafinado. Não, ele fica, alguém que canta sem alma. Vai, popularmente falando. Então, agora, se ele já tem, às vezes ele não é tem, não é tão afinado, mas tem pessoas que saem de ser um conteúdo tão bonito, né, e ele toca as pessoas por esse conteúdo vibratório. Ah, então, para ser um bom cantor, vamos dizer assim, não precisa ser completamente técnico, completamente afinado. Não, não. É mesmo assim? Olha, é... Primeira vez que eu ouço alguém falar isso. Veja só, veja só, estamos falando aqui de duas coisas. O músico profissional, mesmo que ele seja afinado, que ele seja um excelente músico, que ele estudou, que é o ideal, que é o correto, ele tem que ter esse conteúdo a mais, essa luz que sai dele na interpretação. E isso nós podemos ver nos intérpretes populares. Um canta, você sente, o outro canta, você não sente nada. É claro que também isso depende muito do que ele está cantando, da obra musical, né? Mas, assim, aí tem pessoas que cantam uma voz tão pequena, ele é afinado, mas não tem aquele vozeirão, né? Sim, sim. E a voz, ela é pequena, mas o que sai dele, sai um conteúdo de... que envolve o ouvinte, que envolve a... Ah, tá, então não é afinação. É, não é afinação, não, não, não. Porque senão... Estamos falando de conteúdo, de conteúdo vibratório, né? Ah, tá. Afinação é necessária. É necessária, senão, né? Embora eu já vi gente cantar até desafinado, mas é muito bonito. Eu também já vi. É muito bonitinho. Eu também já vi. Eu acho que o que você falou de vindo do coração, deixar a influência espiritual atuar, é tudo de bom, sim. É muito bonito. Compensa, vamos dizer, se a pessoa realmente gosta disso. Sabe por quê? Isso é um perigo a gente dizer que não pode cantar e que não deve. O Villa-Lobos, quando instituiu aqui os corais no Brasil, o coral orfeônico, a ideia dele era levar a música para todos na escola, para as crianças. Ele até falava, olha, não vão, ensinava, dava dica aos professores, não vão pedir para a criança métrica, nada por enquanto. O ritmo já está na alma. Então, leve a música para esses séries. Mas aí, infelizmente, alguns professores, com uma metodologia muito acirrada, acabou inibindo. E eu encontro até hoje várias crianças, vários adultos, que, portanto, da época da escola, onde ainda tinha o coral orfeônico, falavam, ah, Mocinho, então eu cantava na escola, mas aí o professor, uma professora disse assim, vem aqui, segura a partitura aqui para mim. Me tirou lá do grupo, ele segurou a partitura e nunca mais me colocou lá para cantar. Foi um jeito dele tirar o menino que estava desafinado. Então, e assim, depoimentos de pessoas que foram retiradas do grupo. E, dependendo de cada um, pode ir a um trauma, né? Então, eu acho que é cantar, vamos cantar. Cantar faz muito bem, tem que cantar. Não necessariamente precisa fazer um curso. A pessoa que gosta, que já canta, talvez nem profissionalmente, não precisa necessariamente fazer um curso de canto? Depende do que ele quer fazer com a música. Se ele quer ser um profissional, se ele quer fazer, dentro dessa música, uma obra, a sua obra, a sua vida, ele tem que fazer todos os cursos possíveis. Tem que fazer todos os cursos. Todos possíveis. Agora, se ele canta, ele está cantando na Casa Espírita, ele está cantando na igreja, em qualquer lugar, vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Está certo. E nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o Moacir Camargo vai voltar cantando para a gente uma composição dele maravilhosa. Então, vamos aguardar um pouquinho, a gente volta rapidinho. Fica com a gente. Música Música